Hoje eu vou fazer um vídeo, mas antes, vai inscrever no canal e ativar um sininho da notificação pra receber um vídeo novo, e o vídeo já vai começar. Primeiro eu vou fazer a ginástica assim, não pode usar o pé nem a mão. Agora eu vou fazer o da bola. Tem vários tipos da bola. Primeiro eu vou fazer o primeiro, ó. O primeiro é assim. O brinco é aqui, é igual assim, ó, o pessoal de casa. Mas é com o pé na bola e fazendo, entendeu? Assim, ó. E agora eu vou fazer o outro tipo, que é assim, ó. Tentar equilibrar assim, ó. Pra quem não sabe, é mais fácil segurar aqui, ó, e fazer, ó, assim. Pra quem não sabe, aí quem não sabe, faz assim, ó. Igual eu consegui fazer um pouco, entendeu? Assim é pra quem não sabe, assim é pra quem não sabe, assim é pra quem sabe, sem mão. E o vídeo de meditação, sabe como é? Meditação é como você tá muito nervoso e você faz pra se acalmar. Assim, ó. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. Tchau, Claudicada, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.